E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do RPG Maker. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando e estamos aqui de volta em Ângelos, Asas da Noiteceira. Esse aqui é o 15º episódio. No último episódio, eu tava aqui nessa caverna, resolvendo aqueles puzzles doidos lá. Eu até fiz uns cortes durante o episódio, por causa que o episódio tinha me deixado meio puto. Então eu fiz alguns cortes. Esse episódio aqui eu não sei como vai ficar, dependendo de como for, se ficar muita enrolação, tipo, vai pra um lado, vem pro outro. Eu também vou fazer uns cortes, igual eu fiz no outro vídeo. Ainda não sei como vocês reagiram a tantos cortes no vídeo, por causa que eu tô upando ele nesse exato momento que eu estou gravando esse aqui. Então, dependendo de como vocês acharem legal, talvez nos próximos vídeos eu faça esses cortes também. Mas enfim, vamos continuar aqui. Nesse episódio aqui, eu já estou usando o meu microfone novo do headset, que eu cheguei a comentar no vídeo lá do vlog, do Patreon e também sobre o concurso. Então, se você não viu lá, corre lá e dá uma olhada, né, que eu falo coisas bem legais e deixo a opinião de vocês lá, né, obviamente, pra eu saber se as ideias são legais ou não. E eu já enrolei demais aqui, então vamos continuar aqui. Se a gente tinha parado aqui, tem esse troço aqui no meio. Então, vamos ver o que a gente tem que fazer com essa bagaceira aqui. Tá, o bagulho tá aqui, então eu tenho que tirar ele do meio, né. Beleza, isso aqui eu já entendi. Só tenho que ver pra onde eu tenho que levar essa bagaceira. Tá, tirei ele daqui. Eu vou ter que levar ele pra algum lugar, isso é fato. Tenho que ver pra onde que eu tenho que levar. Tá, vamos ver. Lembrando que aqui é área obscura também, ó, não. Aqui tem outro. Ah, tá, eu só tenho que tirar esses troços do caminho agora. Ah, só tenho que tirar do caminho agora. Menos mal. Então, beleza. Então, tá. Isso aqui sai do caminho. Eu ando vindo pra cá. Tá, eu já vi que tem um... Ué, esse aqui no... Ah, então lá de baixo tem que se mexer. Eita, cacete. Então, vamos voltar lá. Tá. Esse aqui continua fora, menos mal. Eita, má batalha. Só Gasparzinho, pelo menos. Gasparzinho é suça de enfrentar. Não, Orch não erra, filho. Isso, obrigado. Orch tá errando tudo os bagulho, mano. Cê é louco. Ah, eu também deixo a opinião de vocês, né. Cês não viram o episódio do... Do Anjos lá do vlog. Ah, deixo a opinião de vocês sobre o microfone, tá. Porque eu acho que minha voz tá um pouco diferente da que tava no vlog. Por causa que eu tinha... Lá eu tinha ativado o... A expressão de ruído. Só que eu percebi que ficou meio estranho. A minha voz. Então, eu resolvi tirar. Então, eu dei sugestões aí pra ver se a voz tá mais limpa. Se não tá nesse tipo de coisa. Mas vamos continuando aqui. Quem sabe esse seja o último episódio, né. Eu não sei. Vai que, né. Seja. Ah, não. Ali tem um baú, né. Deixa eu pegar o baú. Lembrei agora. Ali tem um baú. Já é voltando que nem um pateta lá pra baixo. Não, se ela não erra. Não erra, gente. Eu tô falando. Eu fico sem jogar essa bagaça no tempo. Os caras esquecem como luta, né. Os caras são muito ruim, velho. Cê é louco. Tem que... Tem que ensinar esse povo como fazer os negócios, né. Lança frisaleta, né. Agora eu peguei um bagulho bolado, hein. Vamos ver. Isso aqui é lança, né. Então vamos... É, fica a mesma coisa. Só que esse daqui acho que congela os inimigos. Então. Se eu soubesse que eu ia pegar esses negócios bolados, nem tinha gasto dinheiro comprando esses troços aqui. Mais, né. Tá, eu vim pra cá agora. Agora eu acho que é só ir reto pra lá, né. Espero que seja. Que ainda bem que eu entendi como funciona esse troço aqui. Porque o último episódio foi tenso pra entender esse troço, esse bagulho aqui. Vamos ver. Se eu for encontrar o dente aqui, qual é que vai ser? Olha, acho que eu já tô chegando no... No bagulho louco aqui. Deixa eu ver. Eles tão... Eles tão... Ah, tão ocupados. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Como o último bicho eu tive que matar usando coisa de... De elemental. Então eu vou colocar eles aqui tudo em sabedoria. Pra dar mais dano em... Em coisa elemental se precisar. Né. Principalmente no luminos. Ele tem... Não tem nada. Eu vou pegar basicamente ele em... Tem força, né. Então vamos ver agora o que que vai acontecer aqui. História, hein. Que lugar... Diferente. Ah, ainda estamos no interior da montanha? Morfenos. Ah, os dois é o dente e o morfenos. Anjos. Parece que ainda sobrevivem mesmo depois de tudo que passaram. De tudo pelo que passaram. Eita, né. Enfim. Vocês. Acabaram com a vida da Orsha. Você que a matou. Não nos culpe por sua ignorância. Aquilo é... A caixa de Leone. Que guarda os segredos da barreira protetora. Realmente a encontramos. Não é fantástica? Tudo ocorreu perfeitamente. Fiquei frustrado quando descobri que eu, um anjo como os outros, não poderia reunir as chaves angelicais. É porque tu caiu, né, nego? Então você aparece. E em seu desespero para salvar uma humana, me trouxe tudo o que eu precisava. Celo. O anjo do apocalipse. Haha. Eu não pretendia ajudá-lo. Nem sempre ramos porque queremos. Os próprios anjos me mostraram isso da pior forma possível. Seu exílio. Tudo o que eu queria era ser um ser afim. Mas eles me desprezaram, como seria esperado a atitude de nossa raça nojenta. Mas agora... Eu irei mostrar todo o meu poder. Não abra a caixa. Vocês não podem impedi-lo. Os demônios irão triunfar. Eita, agora vai o negócio. Dante Demonique... Que? Demonique que apareceu. É um anubis, mano. Vocês já nos causaram problemas demais. Agora vejam os demônios triunfarem. Tá, então vamos meter porrada em você, filho. Vamos ver se você... Ixi, eu usei o bagulho errado. Volta. Usei o troço errado pra gastar mais HP. Tá, vocês estão com a vida do jeito. Você só bate aí, filho. Você... Tá... Ataque mais pro cello. E você bate. Ah, ele toma dano normal. Eita, mas dá um daninho massa. Massa, o bicho. Cacete. Isso, erra, né? Tá, então vamos continuar usando o multi-hit. Você cura a Orch, pelo amor de Deus. Você dá mais ataque pro coisa aqui. E você usa o multi-hit. Caraca, ele dá dano pacas nos manolinhos aqui. Nossa, 800 e pouco de dano, velho. Caraca. Os bichos tão bolados, velho. Calma aí, vamos continuar usando o multi-hit. Você cura o... O Luminous agora, esqueci... Tinha esquecido o nome dele. E você dá defesa menos nele. E o multi-hit nele. Eita, apareciam uns demoninhos aqui agora, velho. Olha, eu me curo com fogo, seu... Seu noob. Apareciam uns demoninhos agora. Ixi, já matei o... O anubão ali, velho. Tá, agora vamos usar o multi-hit 2 aqui. Espero que esses putos não se... Ah, esses bichos são fracos, velho. Nossa senhora. Mano, eu tô muito bolado, velho. Caraca, eu matei tão easy assim. 935 pontos de experiência. Já foi um pro buraco. Os demonios... Irão triunfar. Morreu? Já era. Somiu. O covarde fugiu. Não entrega chaves, Morfenos. Não seja tola. Depois de vir até aqui, acha que simplesmente desistirei. Está muito enganada. Eita, ele vai abrir o bagulho agora. O que que vai acontecer, velho? Pare com isso, Morfenos. Cale-se, anjo. Finalmente irei ter o poder para acabar com a barreira que protege martel. Você já fez o suficiente. Chega. Ué... O que que houve aqui, velho? Eita, eles foram para o espaço, velho. O quê? Siga em frente e encontre o poder que lhe pertence. Deve ser a Seraphim Isla que tá falando, né? Nossa, eu lembrei o nome da mina, velho. Maluco. Ué, o que que tá acontecendo agora, velho? Ixi. Que treta deu. Deu ruim, hein? Só acho que deu ruim. Estatísticas provam que 95% de chance de dar ruim. A musiquinha parou. Quero ver sangrar o ódio que condena meu coração. Sila, 167, departamento de humanas. Deve ser isso, né? DH só pode ser, mano. Que eu não sei mais o que significa DH, não. E o jogo não acaba, velho. Agora eu vou ter que matar os ônibus. Acorde, selo. Quem tá falando, será? Não sei. Onde é que eu tô agora? Ah, Orsh. Olha. Venha, selo. Orsh. Mas... Como? Vamos, selo. Corra. Eita, mas agora o cara tá perdendo as memórias, mano. Orsh. Tá, 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 tá. Orsh, tem que... Não vai sozinho. Ih, tô vendo que é mais puzzle. Mano, deixa eu salvar isso aqui antes que dê ruim. Deixa eu salvar... Aqui. Tô se sentindo que isso aqui vai ter uns puzzle. Tá, dá pra falar com a estátua agora? Nope. A dor de ser só. Lembre-se como era saber sentir. O frio em não poder dizer a verdade. Acorde de seu sono, Jukairo. Quê? Tá, o cara tava loucão mesmo. Como assim? Tá, vou deixar a bolinha aí em cima só pra morder. Eita, achei poção azul reforçado. Tô sentindo que vai dar uma treta louca aqui. Eu só queria poder tocá-la. Ter seu corpo em meus braços. Seus carimbos. Só queria poder libertá-la de todo esse medo. Dessa tristeza que eu consome lentamente. Me desculpe. Minha cabeça. Tá, o cara tá ficando louco, mano. O cara tá ficando chapadão na maionese. Esse calor no meu peito. Isso é amor? Como pode ser proibido sentir tamanha felicidade como essa? O que está acontecendo? Saia da minha cabeça. O que que tá acontecendo, Deus? Não sei. Eita, três plumas. Já tô sentindo que isso vai dar uma treta. Acorde, Celo. E prepare-se para a sua última aprovação. O cara tá loucão, mano. Cacho de leão deve ter libertado uns baratinhos loucos aí, mano. Não é possível. Três poção laranja reforçada. Tô falando, isso aqui vai dar uma treta. Obrigada por tudo. Meu amado anjo da guarda. Deve ser Orch que falou agora. Orch? Tá, o cara tá loucão. O que que aconteceu? Tá, não sei. Vamos continuar indo reto aqui. Vamos ver o que que vai dar. Eu... Lembro. Quero só ver a treta que deu esse jogo inteiro, mano. No final é tipo Lost, tá ligado? Uma coisa que não acontece nada, velho. Vamos ver o que que aconteceu. Olha eles aí. Tá uma em Frozen agora, mano. Daqui a pouco parece cantando aí Let It Go. Zelo. Sua presença havia desaparecido. Hã? Zelo. Sua presença... Ela mudou. Eu lembro. Eu já sei quem sou. O anjo recuperou suas memórias. Mas... Mas... O que aconteceu? Englen. Ela tirou de mim as memórias. E agora as trouxe de volta. Então... Esse cristal? Estamos frente a... Frente a frente com a alma de Leone. Eita, o céu é a alma de Leone. Olha como assim. É impossível. O cristal de Leone. A fonte de magia de todos os invocadores de Martel. A outra parte da alma de Englen. A alma que trouxe cela a este mundo. Eita, apertei o botão. É uma pena que não... Que ela não soubesse que graças a cela conseguiria chegar até aqui. E agora? Graças ao seu amor por uma humana. Irei destruir a barreira dos planos. Não fale absurdos. Não foi minha culpa. Você será lembrado como o anjo do apocalipse, cela. Cale a boca. Eita, nós. O maluco puxou as asas aí, velho. Você realmente acordou, não é? Eu não serei lembrado como o anjo do apocalipse. Já que você estará morto antes de fazer qualquer coisa contra Martel ou Angelus. Sua confiança me espanta. Mas os demônios me deixaram muito mais forte do que um anjo comum. Morra, cela. Agora o bagulho ficou louco, mano. Será o seu fim, anjo amaldiçoado? Eita, mas eu tenho alguma coisa nova? Não, pior que eu não tenho nada, não. Darkenus. Eita, 111. Tá, pelo menos... Nossa, eu já matei? Maluco, eu tô bolado. Rapaz. Como assim? Não, não pode ser. Maldito. Não pode ser, cara. Eu não matei tão fácil assim. Chega. Tá, Seraphim agora tá bolado. O que que aconteceu agora? O último boss foi mais fácil, velho. Como assim? Olha, Leone. Chega de lutas. Leone. Não é possível. Foi você. Quem roubou minhas memórias? Foi preciso. Vocês jamais teriam... Pera aí. Vocês jamais deviam ter vindo até aqui. Vocês esqueceram quem era para... Quem era para não reunir as chaves. Por quê? Então qual foi o motivo de toda a minha luta? Toda a minha jornada? Não. Essa não era sua jornada. Você não é verdadeira escolhida. As coisas não ocorreram como esperado. E nada disso devia estar acontecendo. Porque os anjos fugiram de Ângelos? Porque a garota amada não teve o seu fim como era para acontecer? As coisas... Tomaram outro rumo. Agora Martel corre grande perigo. O anjo vingativo. Não. Cale-se, anja. Toda essa raça. Todos os anjos merecem um fim. Cruéis, superiores. Eles me enojam. Já está na hora dos anjos terem o seu fim. Não. Tudo já está pronto. Não. Você não deve fazer isso. O corpo sem alma já está pronto para o uso. Corpo sem alma. Vixe, maria. Agora eu vou ter que lutar contra a Orsha. Orsha! O que está acontecendo, Deus? Três pontos. Três pontos. Foi por isso que você conseguiu se comunicar comigo. Sua alma já não está mais aqui. Faz tempo, hein, nego? Orsha. Não. Deu ruim, nego. Devemos ser forte, Celo. Minha Orsha. O que foi que eu fiz? Celo. Fomos todos enganados. Está entendendo? Mas não restam mais lágrimas para chorar. Um anjo não pode e jamais poderá amar. Você ainda pode consertar seus erros, anjo corrompido. Não faça isso. O que é que está acontecendo? Você vai acabar com este mundo. E os anjos vão desejar jamais ter me exilado quando fizeram. Não. Sacrifico minha alma a ti, deusa dos homens. Que minha dor corrompa seu coração puro. E traga a destruição aos nossos mundos. Eita, nois. O cara sumiu, velho. Virou pó. Tanta dor. Não. Não posso. Vixe, agora eu tenho que lutar contra a Deone, mano. Orsha. Tanta dor. Por que? Por que corrompe minha alma? Tá. Não. Ai, cacete. Deixa eu ter que lutar contra a Orsha agora, velho. Puta. Aqui, páreo. Orsha? O que que aconteceu? Orsha? Orsha. Orsha. Ouça uma alma com esse nome. Ela grita por socorro. Está perdida em meio ao mundo da vida e da morte. Ela clama por... Celo? Não. Você a abandonou, Celo? Você a fez sentir dor? Ela grita de dor. E isso é tão bom. Quem é você? Meu nome? Lembro de outra hora ter sido chamada de Englen por uns. Leone por mortais. Agora? Meu nome é Amaranthira, a deusa da destruição. Eu não sei como fazer o nome dessa filha, mas enfim. O que está acontecendo? Leone foi corrompida pela alma de Morfenos. E se apossou do corpo de Orsha para interagir com o mundo material. Orsha? Já não existe mais. Não. Obrigado por ter me tirado o trabalho de me libertar. Leone. Fraca e bondosa. Não são atitudes de uma deusa de verdade. O medo e o terror irão descer aos mundos e todos irão conhecer a deusa da destruição. Orsha? Celo? Celo? Sente dor também? Orsha? Você perdeu sua razão de viver. A sentenciou a dor eterna. Mas não se preocupe. Vocês terão seu fim aqui. Os anjos fugitivos. Três pontos. Três pontos. A falsa escolhida. Três pontos. E por fim, o anjo do apocalipse. Não. Farei com que seus nomes sejam lembrados como nomes amaldiçoados pelo resto da existência mundana. Eita, mas o bagulho agora ficou louco. O fim de vocês será doloroso. Sente a alma de seu amor, Celo. Ela chora porque sabe que você irá sucumbir. Cale-se. Sentimentos. Agora eu os entendo. Iremos proteger a todos. É nosso dever consertar o que fizemos. E consertar é com essa. Não importam os sacrifícios. Eu não entendo. Foi tudo em vão. Mãe. Tio. Eu vou sobreviver. Morram. Eita, mas o negócio ficou louco. Tá, então vamos lá. Ult hit nela. Ult hit nela. Puta, Mary é a mais fraquinha. Bate. Você usa flecha excelente. Ah, ela não tá dando dano não. E toma dano de coisa. Chegou? Só deu 11, velho. Ai, cacete. Tá, então vamos lá. Tá, então cura aqui o Lúminus. Só por curar, velho. Você usa flecha excelente também. Chega de brincadeira. Eita, mas o que aconteceu, velho? Já chega. Seu tempo nesse mundo chegou ao fim, céu. Morra. Eita, o Lúminus entrou na frente, velho. Protegeu do Hadouken, velho. Como assim? Mano, eu tô muito forte, velho. Esses boss final são mais fáceis que matar aquele negócio. Orsh. Tá, e aí? Vamos? Ok. Espero que não tenha dado pau. Só isso. Alô? Teste. Um, dois... Ah, voltou. Parece que você não conseguiu juntar os diamantes dos... Os sete diamantes dos sentimentos. Tinha diamante dos sentimentos? Oxi. Sendo assim, as memórias dos sobreviventes se perderam para sempre. Tinha diamante dos sobreviventes, velho. Como assim? Oxi. Acabou? Ué. Ih, acabou, mano. Tá, e aí? O que aconteceu no final das contas? Perdi a memória porque eu não sabia que existia diamantes do poder. Nem sei como que eu vou conseguir isso aí. Se faltasse, tipo, sei lá, um ou dois ainda procurava para vocês. Mas eu nem sabia da existência disso. Então, tipo, eu teria que rejogar tudo. Mas eu não tô com paciência de rejogar tudo. Então, sei lá o que aconteceu. O Luminous entrou na frente. Provavelmente, ele deve ter tomado dano lá que ia ser para o selo. E, enfim, é isso. Acabamos o Angelus, pessoal. Finalmente acabamos o Angelus. Uns 22 minutos deu. Talvez um pouco menos. Eu não sei se eu vou cortar alguma parte. Mas foi um jogo legal. Eu gostei do jogo tirando, tipo assim, os combates excessivos. Que, tipo assim, em certas partes do jogo eu achei desnecessário, né? Principalmente quando tinha aqueles puzzles. Então, tipo assim... Mas fora isso, foi muito bom. A história eu gostei bastante, né? Tipo, dos anjos indo atrás lá para impedir a caixa de Leone e tal. Eu achei que, tipo assim, no final ia ter alguma coisa assim, tipo, para abrir a caixa de Leone. Tipo, eu escolhi entre salvar um mundo ou salvar Orch. Mas foi totalmente diferente do que eu achava. E eu matei aquele capeta final ali muito fácil, mano. Fiquei mais tempo matando aquele boss lá na floresta do que matando, tipo, um dos bosses final. Como assim, cara? Fiquei muito... Sério, deixei os bichos muito fortes, mano. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado também. Vamos ver se tem cenas pós-créditos aqui. Né? Tipo, eu vou esperar aqui acabar. Não sei se já está acabando ou não, né? Porque jogos do RPG Maker normalmente tem créditos pequenos. Mas se tiver cenas pós-créditos eu bosto aqui para vocês. Se não, eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Eu também gostei, né? Eu sei que para o final aqui ficou um pouco mais... Enrolando um pouco mais. Mas foi legal. Né? No modo geral foi bem legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, pessoal. Até a próxima série. Um grande abraço a todos. E até mais. Um grande abraço. Um grande abraço. E até mais. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.